Olá meus amigos do YouTube, clientes e pessoas que queiram fazer montagens de roda de moto Hoje vou apresentar a vocês a montagem da roda Honda Biz Para os leigos é só acompanhar que certamente vai dar para fazer a montagem Vamos começar aqui com a raiação A raiação que eu tenho pedido para os clientes comprarem Uma delas é essa daqui, Scud Porque é um importador que trabalha com bons materiais Quando não é Scud, eu sempre peço para os clientes comprarem DDL ou Eninco São marcas nacionais de confiança Quando for dos importados, podemos trabalhar com essa marca aqui Que é um importador muito bom Só trabalha com bons materiais Temos aqui os raios Vamos aqui desembarular Esses são os raios zincados Deem preferência se não for o inoxidável Deem preferência ao zincado Nunca o cromado Porque o cromado não são feitos da melhor forma Sempre é um cromado muito leve Um banho leve E que se perde com facilidade Deem preferência se não for o inoxidável Ao zincado Está aqui a raiação Daqui a pouco vamos falar os pormenores Esse aqui é o cubo Já utilizado, já foi usado É um cubo usado Nós vamos fazer aqui a montagem Foi feita aqui a troca da raiação Um detalhe importante a ser demonstrado aqui É quanto ao desgaste do cubo Porque esse cubo aqui Ele ficou muito tempo com a raiação frouxa O que acontece? Esses orifícios Eles têm um desgaste Então Nós vamos inverter Vamos modificar Esses aqui Externos E esse aqui É o interno O orifício do externo E o orifício do interno Nós vamos trocar Vamos colocar O externo Para esse orifício E o interno Para esse Por que? Aqui Tem um desgaste Vou botar mais próximo aqui Vamos ver se focaliza Esse desgaste aqui Está vendo? Ele gasta mais Nessa região Que foi utilizada A puxada Para cá Que é o interno O externo da mesma forma Ele também Gasta aqui Então a gente sempre vai priorizar Colocar Fazer a inversão O que era externo Vai passar a ser interno O que é interno Vai passar a ser externo E é só isso Ou seja No local Do que ele é interno Sendo externo Ele vai estar Com uma região Nova ainda Não houve desgaste Não houve Um atrito ali Então Não houve desgaste Dessa parte do pulo Então para os leigos Então para os leigos Eu vou pedir atenção Pode ser que volte o vídeo Para ver como faz a montagem O que eu vou trabalhar aqui Vai ser com os raios No local Já Vamos botar a raiação no cubo E depois Vamos montar no aro Esse aqui é o aro Já foi Feita a limpeza Ele estava aqui com Muita ferrugem Aqui nessa região Então foi feito aqui Passei uma escova de aço E Foi feita a limpeza O ideal aqui É aplicar um antiferrugem Ou no caso aqui Um convertedor de ferrugem Isso vende no mercado Casas de tinta De automotiva Você encontra o convertedor de ferrugem Aplica o convertedor Deixa secar o tempo necessário Passa uma segunda de mão E nessa região Não vai haver mais ferrugem Porque o convertedor Vai converter Esse restinho de ferrugem De oxidação aqui Em uma outra forma De ferro Mais resistente Vamos dar prosseguimento A montagem A raiação É uma raiação Fina Porque é uma roda De uma moto De baixa cilindrada Nesse caso aqui A Honda Bis Trabalha Com aro 17 Na frente E uma raiação Fina Que é praticamente Um aro de Mobilete Né Raiação fininha Nós temos 36 raios Sendo que 18 internos E 18 externos Note aqui Nós temos O raio Externo E o raio Interno Qual é a diferença? O externo Tem um cotovelo Maior O cotovelo Do raio Externo É maior Do que o cotovelo Do raio Interno O interno Entra E já sai Numa posição Adequada Do cubo Para o aro Já o externo Tem que cobrir A área da flange Do cubo Né Conforme vamos Modificar O externo Ele tem que cobrir Essa região aqui O que acontece Se inverter Colocar o interno O interno Não dá o ângulo Ele não dá o ângulo Porque ele não cobre Essa região aqui Da flange do cubo Tá Já invertido Ele já Pega direitinho Tá No caso De uma falta De raio ação Pode-se forçar A barra Sendo que Vai faltar O tamanho Do raio No final Tá Mas pode ser Forçada a barra Aí E isso na casa Da falta De um raio Né Então vamos lá Conforme eu disse Vamos colocar O invertido Tá O que é Interno Que é esse daqui Nós vamos colocar Na área do Externo Que já tem até A marcação aqui Do arraste Que outro Tá Então vamos lá Um interno Interno de novo Mais um interno Na área do externo E assim vai Mais um Se porventura A raiação Os orifícios Terem tido um desgaste maior Logicamente Os orifícios Vão aumentar De diâmetro Neste caso É indicado Ver um raio Que seja Do mesmo tamanho De uma outra Roda Né Do mesmo tamanho Um pouco mais grosso Um Um Três milímetros Né Ou mais grossinho Tem aí Tá Então aqui tem Os internos Mais um aqui Aqui já Cobriu esse lado Vamos cobrir o outro lado Agora O ideal é fazer a separação Logo da raiação Mas como aqui é um vídeo Que eu não quero Ter cortes Nós já levamos aqui Aqui ó Sai o Externo No lugar do externo Vamos colocar o interno Mais um Como já tem aqui a marcação Fica mais fácil Mais um A princípio Pra quem é leigo Parece que É mais difícil Dessa forma Mas eu vou explicar Pra vocês Que não é Que é uma forma De montar É até mais rápido E que você pode Fazer montagens Que não vão ferir O aro do cliente Ou o seu mesmo Né No caso Se você for fazer Pra você mesmo Não vai ferir o aro Tem aros Que são muito frágeis Tem pinturas especiais Né Bom Já foram colocados Todos os Internos Agora É só botar os externos Os externos Eles entram De dentro Para fora Tá De dentro Para fora Então é só Colocar Bom Não tem nem que Ficar olhando É só colocar De dentro Para fora Qualquer Desses raios Aqui De dentro Para fora De dentro Para fora Isso Feliz É só Segurinho Quem E faltaram dois Estão aqui Dois Dentro Para para fora Bom Estão colocados Agora vamos começar a montagem Sempre quando for montar O aro Procure como referência O orifício da válvula Após o orifício Da válvula Vamos começar com os dois primeiros furos Nessa questão aqui São os superiores Aqui tem a marca do aro Marca do aro E aqui esses dois orifícios Porque em referência Os outros são os de baixo De cima Um, dois De baixo Um, dois É alternado Então vamos começar por esses dois E no curvo Nós vamos separar Sempre Um externo Um externo Que é esse Pula dois E um interno Um interno Cruzou Sem sobrepor Porque não é bicicleta É motocicleta Não é necessário fazer A sobreposição Para amarração Então é direto Direto Que é por baixo Por baixo Que é por cima Por cima Tá A própria robustez Do material Dá o aperto Ali Então Esses dois aqui Nesses dois Aqui Aqui Tá Depois É só colocar o nipple Os nipples Ainda nem abri Os nipples Vamos lá Deixa aqui Vê que eu larguei lá E vamos lá Os nipples estão aqui 36 nipples Conforme a Nossas empresas Todas elas Baratearam o custo Antigamente Esses nipples Eram todos De latão Niquelado Hoje em dia É Aço Zincaro Tá Você só encontra O latão No caso Niquelado Nos raios Na linha Inoxidável Tá Que aí no caso Sendo de De latão Niquelado São raios Que suportam Mais O O enroscamento Mecânico Tá Esses aqui Suportam menos Embora sejam De aço Tá É melhor Pra reutilização São melhores Os de latão Então vamos lá Deixa aqui E vamos Proceder Na montagem Mais uma vez Vamos pegar aqui Os legos Aí Tá Um Externo Pula Dois Tenha sempre Cuidado De passar O raio Interno Já para Esquerda Joga lá Pra esquerda O externo Pode ficar Aqui mesmo E você pega Um interno Um interno Cruzou Pegou o aro O orifício Da válvula Os dois primeiros furos E vamos lá Colocar Colocou o primeiro nipple E o segundo nipple Já vamos procurar Agora Mais Uma dupla Próxima Um externo Joga o interno Pra lá E o interno Cruzou Ó Veja aqui Casa certinho O orifício Que joga Pra esquerda E o orifício Que joga Pra direita Então Mais dois nipples Acachou Com o tempo A roda Já vai Se firmando Vamos mais dois E assim Vai seguindo O exemplo Do jeito Que foi feito Primeiro Segundo Faz-se o terceiro O quarto Até O nono Cada lado São dezoito Raios Dezoito Dividido Por dois Que são Dois Dois Em cada cruzada São Nove Cruzadas Em cada lado E agora Vai se Prosseguindo A montagem Quando tiver Montado Aqui As nove Cruzadas Já vai ter Uma roda Quase firme double As nove As nove Quase Ass Vamos Note que a roda Já está Montadinha praticamente Já está com o cubo centralizando Do jeito que essa roda veio para mim Ela já estava tão solta Tão solta Que já estava fazendo Barulho Na rotação Praticamente estava desse jeito aqui Só que tinha Os raios dos dois lados Só não desmontou de vez Porque tinha raios dos dois lados Se tivesse só de um lado terei desmontado A roda já está Quase certa Agora é só montar o outro lado O outro lado Chama o cubo O cubo já vai para a posição correta Então você tem aqui O que era buraco Externo Virou interno O que era interno Virou externo Então é só Agora é só Não precisa mais ter referência Tá É só pegar os próximos orifícios Que casam Tá Então joga sempre o raio interno Para a esquerda E o próximo raio interno Já vai fazer a cruzada Olha Ele já vai direto Para onde eu puxar aqui Ele já vai estar direto Ele não é para lá Nem é para cá É para cá Onde fica centralizado Então é só Encaixar Mais um nipple Veja aqui Não é amarrado Não é por cima O que é interno Vai por baixo Segue seu rumo O que é externo Vai por cima Segue seu rumo Daqui por diante É seguir o exemplo Eu estou ensinando a montar dessa forma Porque foi assim que eu comecei a montar as rodas Nunca montei do outro jeito Embora com bicicletas Eu tenha montado daquele jeito Do jeito Ou seja Colocando a raiação E fazendo o catavento Faz o catavento E depois Vem encaixando os raios O que é que acontece Em bicicletas Aquilo funcionava Até um certo ponto Quando tínhamos que Montar uma roda Que o diâmetro Era menor Ou seja Um aro aéreo Em aro 20 Por exemplo Dava zebra Por que? Você não tinha ângulo Para entortar o raio E com isso Havia-se a A infelicidade De arranhar O aro do cliente Sendo que Dessa forma aqui Isso não ocorre Porque você tem muito mais cuidado Os raios já estão colocados No cubo E é só encaixar no aro E fazer aí as conexões E colocar os nipos Você só vai arranhar o aro Mesmo se tiver muito Pouco cuidado Tipo aqui Quando esses raios Vão ficando assim Mais solto É só ir colocando Para lá Tirando da reta Para não Não prender Não aprisionar O raio Lá na Arraiação Senão tem que desmontar E montar novamente Aquele pedaço Isso aqui você pode montar Até em pé Não precisa nem estar sentado Só estou aqui sentado Que é para mostrar Para vocês Os detalhes O tintim por tintim Mas isso aqui Geralmente eu monto em pé A gente não tem muito tempo Então tem que montar Em pé mesmo E fazer o serviço O mais rápido possível Depois eu vou Demonstrar para vocês O alinhamento Aqui é só a montagem Você vê aqui Rapidinho e monta a roda Sem Neuras e problemas Sobrou mais um nip E é o final Aqui Roda montada Agora é só dar uma chamadinha Nos nipples De lé Deixando aí 4 ou 5 Fios de rosca Aqui já foi demais Precisa isso tudo Só mais um pouquinho Isso aqui Isso aqui Aí quando for chamar Na chave Fica mais fácil É só dar o aperto Tirar os pulos As lateralidades E a roda já vai estar Firme Para dar os apertos finais E botar para rodar Tá aí Tem uma roda já aqui Quase viva Aí Agora é só Dar os apertos Aí galera Não deixem de dar O seu like Tá Apertar o sino Para novas notificações E fazer aquele compartilhamento Tá Para que o canal Continue tendo sucesso Muito obrigado a vocês Que tiveram a paciência De assistir esse vídeo E que aprenderam Mais uma Neste momento Obrigado hein Tudo de bom para vocês E fiquem com Deus Obrigado